Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário aqui em Toronto. Estou aqui com o Jean Dume, que é corretor de imóveis aqui em Toronto, e a gente vai dar uma volta em vários imóveis para que vocês conheçam um pouco mais da realidade e como estão os preços dos imóveis aqui em Toronto. Lembrando que essa gravação está sendo feita no mês de outubro de 2023, então se você está assistindo esse vídeo em outro momento, talvez o preço já tenha mudado. É sempre bom dar uma conferida e entrar em contato conosco. Tem todos os contatos aqui na descrição. Então fica à vontade para nos contatar, principalmente se você já está em Toronto, já tem um visto aprovado ainda no Brasil, pode chamar o Jean, que ele vai te ajudar. Jean, quanto tempo trabalhando como corretor de imóveis aqui em Toronto? Já tenho mais de sete anos. Sete anos trabalhando aqui, muitos desafios, ajudando muito brasileiro? Sempre, né? A nossa comunidade, eu sempre respeito muito, com muito carinho. A gente tem aquele... Primeiro, quando você faz o que você gosta, você já trabalha com amor. E para a nossa comunidade, a gente poder ajudar, poder acalentar o coração dessas pessoas que estão chegando, dar essas boas-vindas, é muito importante nessa chegada, né? É, eu sempre comento, né? Tem muitos estudantes que vêm comigo para cá, vêm morar no Canadá através dos estudos, né? E tem sempre aquela dificuldade, tem um struggling, né? Tem aquele esforço com o idioma. Então, eu sempre dou preferência de indicar profissionais brasileiros que vão te explicar como funciona todo o contrato de aluguel, como funciona tudo praticamente aqui, né, Jean? E você, hoje, a tua corretora tem um foco em atender brasileiros, né? Sim, a gente atende nossa comunidade, né? Vamos dizer que, hoje, o que a gente atende 90% é da comunidade latino-americana, que também engloba brasileiros, o pessoal que vem Argentina, Colômbia, a gente também pega muita gente dessa área, mas vou dizer que 90% nosso é brasileiro. Maravilha! E como é que está o time de vocês hoje? São quantas pessoas lá para ajudar essa galera que está chegando em Toronto? Nosso time chama HD Imóveis, né, do Real Estate, HD Real Estate. E nosso grupo é um grupo bem específico, onde a gente tem brasileiros e tem um canadense trabalhando com a gente. São sete no total. E a gente, assim, tende a ajudar da melhor maneira possível todos vocês que chegam. A gente acolhe da melhor maneira, a gente explica como é que funciona. Desde as pessoas que querem vender os imóveis, que já moram aqui há muito tempo, que querem investir aqui no Canadá também. As pessoas que querem comprar sua primeira casa. E as pessoas que estão chegando, como vários casos de sucesso, que chegaram como estudantes aqui, alugaram o primeiro imóvel comigo. E depois de dois, três, quatro anos, compram a primeira casa deles aqui. Então, deixando bem claro, não é só aluguel, né? Hoje nós vamos mostrar os valores dos aluguéis. Mas o Jean também pode te ajudar a comprar o seu imóvel aqui no Canadá, né? Tem muita gente que fala que às vezes é uma realidade impossível, mas o Jean já ajudou bastante brasileiro aí a comprar o seu imóvel aqui no Canadá. Então, hoje nós vamos fazer algumas visitas, vamos visitar alguns apartamentos de alto padrão, né? Que é o costume com o que o Jean trabalha, que são os famosos condos. O que a gente vai visitar hoje, Jean? Hoje nós vamos visitar na região de Midtal, que é a região mais procurada pelos brasileiros. O porquê? Primeiro, a gente está perto do metrô, perto de downtown. A gente tem parques e restaurantes maravilhosos na região. Pontuação das escolas aqui são excelentes. Então, a maioria dos brasileiros que tem família, que tem filhos, buscam essa região. Vamos começar mostrando pra vocês um Bachelor, né? Que é um apartamento totalmente aberto. É um estúdio, né? Um estúdio. Exato. E assim, tem toda a estrutura de cozinha completa, você tem máquina de lavar e secar dentro do imóvel. Depois nós vamos mostrar pra vocês um apartamento de quarta e sala, né? Também prédio top, todos luxuosos. Vamos mostrar pra vocês um apartamento de quarta e sala com o Dan. Um apartamento de dois quartos. E também vou mostrar pra vocês uma casa aqui na região, o preço, como é que seria pra vocês. Maravilha, Jean. Então, pra vocês que não estão familiarizados ainda com o mercado imobiliário aqui de Toronto, quando a gente fala em condo, já vem um fogão, já vem um forno, já tem uma geladeira legal, uma lavadora de louças, que isso é muito importante, né? E não são todos os prédios aqui que vão ter a laundry, né? A lavadora e secadora de roupas dentro do apartamento. Isso é comum nos condos, mas se for um apartamento normal, normalmente é compartilhado entre o prédio todo, às vezes paga com moeda, às vezes com o cartão, mas não vai ter dentro do apartamento. Então, isso é um luxo, né? É uma possibilidade de ter, poder lavar a roupa dentro do apartamento, não é tão comum aqui no Canadá. Então, nós vamos dar essa volta aí, né? Em vários prédios aqui de Midtown e vamos mostrar pra vocês. Nós estamos, nesse momento, num apartamento que é um quarto e DEM. Pra quem não sabe, o DEM é um quartinho, né, Jean? Tem um espaço ali. Fechado, espaço pra escritório. Às vezes, quem tem criança pequena, até coloca o bercinho. Exato, botar o bercinho. E tem esse espaço, mas ele não tem uma janela. Vocês vão acompanhar aí durante o vídeo. Mas ele também é uma possibilidade muito boa. Então, se vocês querem vir pra Toronto e entender mais sobre o mercado imobiliário, vou reforçar aqui. Chame o Jean Dume. Principalmente pra quem tá no Brasil, depois do visto aprovado, pessoal. Quem é meu cliente sabe, eu sempre comento. Buscar imóveis, passagens aéreas, seguro saúde, sempre depois do visto aprovado. Então, não chame o Jean antes do visto aprovado, porque ele já tá ajudando muitas outras pessoas aqui no Canadá. Jean, deixa o teu convite pras pessoas conhecerem o teu trabalho, né? Onde que eles podem encontrar aí o teu contato? Como que faz pra te chamar? Primeiramente, quando o seu visto é aprovado, né? Puxando só o que você falou, Staffan. Vocês podem entrar em contato comigo. Que eu já mando a lista de documentos que vocês vão precisar, tá, pessoal? Que é muito importante vocês terem essa documentação. Muita gente já aluga do Brasil, já chega aqui com o imóvel pronto. Então, cada um decide de uma maneira diferente de fazer, mas a gente tenta facilitar o máximo que a gente pode. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, você pode me acompanhar no meu Instagram, né? Que é arroba jdumet, que é d-u-m-e-t, que é o meu Instagram, que é Jean Dumet. E lá vai ter todas as informações sobre a minha pessoa e sobre o meu trabalho também. Maravilha, Jean. Só pra nós dar um bônus pra galera aqui, o que que normalmente um landlord, né? Os donos dos apartamentos ou os próprios condomínios solicitam de documentação pra um recém-chegado, Jean? Geralmente, o que que a gente pede? É o visto de vocês, tanto de trabalho como o visto de estudo. Uma covalera falando quem são vocês, o nível de estudo, o que que vocês estão vindo pra cá, o que que vocês estão planejando, o que que vocês têm em mente, né? Falar um pouco sobre a família de vocês. Geralmente, eu peço os extratos bancários do Brasil, comprovando que vocês já têm esse dinheiro aí. Muita gente já transfere o dinheiro pra cá pela Wiser, já deixa na conta daqui, que também é bacana ter esse valor já. Porque o que que acontece, pessoal? O por lei aqui em Toronto, em Ontário, região, é pagar o primeiro e último aluguel. Só que não está acontecendo isso, deixar bem claro, muita gente fica até chateada com isso. Não somos nós que decidimos, são os proprietários que decidem. Como vocês não têm trabalho aqui ainda na região, vínculo com o país, eles pedem adiantamento no aluguel. Isso não é um depósito, é um adiantamento que depois é descontado mês a mês no seu aluguel, tá? Então, geralmente, as pessoas pagam o primeiro e os cinco últimos aluguéis que vocês vão pagando, né? Já vai estar pago, mas o landlord pede isso por segurança. Porque aqui a gente tem um sistema que a gente chama de Credit Report, que é o Credit Score da pessoa, que seria o nosso Serasa aí no Brasil. E quando as pessoas não têm isso, fica um pouco mais complicado. Então, a documentação básica seria os extratos, esse valor de dinheiro em mãos, os vistos, o passaporte de vocês, uma covelera e uma rental application que eu mando para vocês preencherem. As dúvidas a gente vai tirando no dia a dia. Maravilha, Jean. Muito obrigado pela explicação. Quem participa da minha orientação pré-embarque já tem todas as informações. Inclusive, o Jean já participou da orientação de pré-embarque, dando essas dicas. Então, você chega muito mais preparado aqui no Canadá. Lembrando a todos que essa realidade é de outubro de 2023. Então, se você está vendo esse vídeo em outro momento, pode ser que tenha mudado. É bom consultar. Acompanhe aí os apartamentos. E se você gostar, chama o Jean Domingue. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.